O velho era uma deriva na Marseille Se segue o fim Não busco qualquer viva para ter Saber de mim Para quem vier a encontrar-me Que me não derrubou Nunca a mim, naquele recurso Por este porto onde me pôs a luz Se o vento me levar a luz Que eu vou estar O que já passei Quase nada guardar Ah, sei do pouco aprender A certeza que é partir Tá entendendo ai mais Sei do quanto aprender Você diz que ela não tem morte Se o vento me levar é onde acabou de estar O que eu já passei, quase não acordei Passei um pouco a aprender A certeza que a partir vai Andar e aconselhar Sem certa companheira Você diz que ela não tem morte 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 Eu vou ir embora Você diz que ela não tem morte Você diz que ela não tem morte Você diz que ela não tem morte Tirei Fuego Tirei